Eu gostaria de saber se tem mais alguém que tem voo agora para as duas horas? Vou 12h45, por isso que eu cheguei, fui o primeiro a chegar aqui. Qual é o seu processo? É o 68. 68. E a seu próximo? Então, quem sabe nós votamos ainda a esse. Era o próximo. Só tem um advogado inscrito. O processo 68 é de relatoria do conselheiro Cláudio Barros. É o processo número 588-2011-62. Vossa Excelência está com a palavra, então, para relatório e voto. Sra. Presidente, eu estou impedido nesse caso, se trata de processo disciplinário, eu estou impedido. Ah, sim. Então, registro o impedimento do senhor Corregedor Nacional. Sra. Presidente, Srs. Conselheiros, se permitirem, trata-se de um processo administrativo disciplinar, que eu estou caminhando pelo arquivamento. Se permitirem que eu leia a sua emenda, nós podemos superar, e se o advogado, que é o defensor do... O que que é? A sua emenda? A sua emenda. Procedimento administrativo disciplinar, membro do Ministério Público do Estado do Piauí, imputação de prática de crime em tese de infração disciplinar. Declaração judicial da prescrição e rejeição da denúncia. Falta de provas no procedimento disciplinar e improcedência, arquivamento. Imputação da prática em tese de crime, de corrupção passiva e tráfico de influência e de violação dos deveres funcionais previstos no artigo 150, inciso 2, inciso 8º e 157, inciso 2, da Lei Complementar nº 12, barra 93 e 43, inciso 1, 2 e 5, da Lei nº 8.625. Declaração da prescrição e denúncia rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Piauí pelos ilícitos penais imputados. Negativa de imputação administrativa. Falta de provas na instrução do procedimento disciplinar. Improcedência e arquivamento. Essa é uma situação de um fato que ocorreu, posso explicar, um fato que ocorreu há cerca de 15 anos atrás, e havia uma imputação ao promotor de que ele teria ido a uma delegacia de polícia e feito uma advocacia administrativa para que fossem liberados os dois presos. Teria falado com o promotor. E os promotores com quem ele teria falado negaram esse fato, como também negou o fato o próprio colega imputado. Como havia a denúncia de também influência do desembargador, a matéria esteve sobre jurisdição do STJ, que determinou a remessa para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Passados cerca de 12 anos do fato, houve a rejeição da denúncia, foi declarada a prescrição, e com relação à matéria, todos negam, não há como se imputar qualquer fato a este colega. Então, eu estou pedindo, estou caminhando pelo arquivamento. Então, eu... Há um pedido de sustentação oral do doutor Helder Câmara Cruz Lustosa, pelo requerido. Eu passo, então, a palavra por 15 minutos para a vossa excelência. Presidente, eminente corredor geral, eminente relator, eminentes conselheiras, eminentes conselheiros, como este voto do doutor Cláudio foi exaustivamente esclarecedor, eu tenho o privilégio de ter tempo suficiente de dizer que com a saída de vossa excelência deixa realmente uma lacuna. E as ações que vossa excelência praticou já há quatro anos aqui, como os demais outros que estão saindo, não vão ficar do anonimato, não. porque aquilo que é embrionário, aquele que surge, aquele que faz a história, é lacrava. Sempre terá o registro dos senhores quando falarem na origem do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, voltando ao tema, este promotor caiu de paraquedas neste processo criminal onde se apurava infrações de desembargadores. E este promotor, porque estava no local, a sua sogra mora em frente, e ele estava de bermuta, citaram o nome desse rapaz. Por conta disso aí, veio desagrado em uma ação penal no STJ. Em face de existir o desembargador, houve a atração. Lá, eles saíram afastando todo mundo, inclusive este promotor que foi afastado. Coitado, ficou calado. Fazer o quê? Afastado. Muito tempo depois, e é uma das características que eu gosto do Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República entendeu que não havia provas suficientes contra os acusados. E pediu a absorção dos desembargadores. Foi feita a absorção, a APN 331 foi arquivada, os desembargadores retornaram, mas entenderam, depois de quase oito anos, que o STJ não tinha competência para julgar promotor de justiça. E promotor de justiça é julgado pelo Tribunal de Justiça dos Estados. Mandaram para lá. Lá, o tribunal, a exemplo do que o STJ fez, rejeitou a denúncia contra este rapaz e mandou que ele retornasse ao cargo. A corregidora de então já tinha mandado uma consulta para o Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo o que fazer, perguntando o que fazer. Surgiu, então, este procedimento de legislativo. O doutor Cláudio, com muita sapiência e a responsabilidade que ele tem é muito grande, designou uma comissão, essa comissão foi para a Terezinha, uma comissão composta de três excelentes promotores, pessoas de uma responsabilidade que eu não vi ainda igual, apuraram, fizeram apuração e concluíram pela absolvição do rapaz. Porque a imputação é de que ele teria interferido junto a colegas promotores na prisão de duas pessoas. Esses promotores, que teriam sido as pessoas que iriam ser influenciadas, negaram que isso nunca aconteceu, que isso nunca ocorreu. Daí, o nosso pedido de que o voto do eminente relator doutor Cláudio seja considerado, entendeu? Eu só vim fazer essas considerações a título, porque a gente começa o processo e tem que terminar. e como eu peguei 1.800 km de voo, estou também, doutora, com as minhas costas da situação também lamentável, eu pelo menos tinha que me levantar para dizer alguma coisa, entendeu? Então, muito obrigado aos senhores e o deferimento do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutora. Algum dos senhores conselheiros deseja algum esclarecimento? Estão todos aptos a votar? Então, vou começar a colher os votos. Conselheira Maria Estela. Relator. Conselheira Sandalia. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Aquiles Siquara. Senhor presidente, eu vou votar com o relator até se este promotor tivesse empetrado a habeas corpus para tirar esses sujeitos que estavam suprimindo a sua liberdade. Até se tivesse empetrado a habeas corpus. Para você ver que algo surreal acontece nesse país. Rui Barbosa sempre defendeu o Instituto do habeas corpus como sendo livre para qualquer cidadão. Até, senhora presidente, até se este promotor tivesse empetrado a habeas corpus. Eu votaria com o relator. Conselheira Thaís Ferraça. Conselheiro Sérgio Feltrin. Com o relator, senhora. Conselheira Dilson Michel. Com o relator, excelência. Conselheiro Almino Afonso. Com o relator. Bruno Dantas não está. Conselheiro Mário Bonsagli. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira Cláudia Chagas. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Luiz Moreira. Com o relator, senhora presidente. Então, este conselho, por unanimidade, impedido o senhor Corregedor Nacional, votou pelo arquivamento nos votos, nos termos do voto do senhor relator. Que, que... que... って... Obrigado.